A matéria de hoje é meio que inusitada, diferente, sabe gente? Estou aqui na pista de patinação, vira o nome que vai falar o pessoal da pista. Big Ice, pois é, vai ficar aqui até o dia 10 de fevereiro, aqui no Boulevard Shopping. Olha a pista lá, tá ali ó, prontinha, mas isso que hoje, eu não vim pra essa aventura sozinho, não estou alone. Eu trouxe uma amiga muito especial pra participar comigo nesse quadro aí, que agradeceu o Boulevard Shopping, tá? Pelo convite de estarmos aqui. E agradecer a todo mundo que está aqui, obrigado a vocês e os institutores, tá? Muito obrigado, tá? Como é que está a incidência das pessoas virem procurar a pista de patinação? Porque, acho que ser uma pista no gelo é meio que diferente do que a de asfalto. É diferente de fato, é mais complicado, requer uma técnica diferente? Não, não, pra patinar no gelo é bem tranquilo. É praticamente igual patinar no patins inline, entende? A diferença é que o patins desliza mais, por quê? O gelo desliza mais. Isso, porque a lubrificação é feita com água, então quando a lâmina cai no gelo, ela vai se resfriar e ela desliza muito mais fácil que o patins no gelo, o patins inline, entendeu? Mas não é perigoso, não? Não, não, não. É só você ficar atento às instruções dos monitores, se cair, levanta a mão, o monitor vem, te levanta, te ajuda, não tem problema algum, é bem divertido. Você pode ver que ele tá até, ó, ele anda com o patins normalzinho, como se não tivesse nada acontecendo. Eu, gente, vou explicar pra vocês, porque eu tenho numeração pra mim, tem 45 ali, mas eu vou explicar pra vocês por que eu não vou participar. Eu tenho parafuso aqui em tudo, aqui em tudo, e aqui na lateral da minha perna, eu sou quase o ciborgue do Batman, tá? Então, eu fico com medo de acontecer alguma coisa. A convidada, vem cá um pouquinho, vem. Gente, é impossível que você não saiba patinar, Roberta Cipriani, de Turing aqui ao meu lado, é impossível. Você com a Ana Paquita, você não patinava, não? Meu filho, patinava muito. Pois é. Ó, tirei onda. Só que já tem mais de 20 e poucos anos que eu não patino, gente, eu não sei. Mas você, quando tava no show, você fazia vários estripulinhos com patins, inclusive ações em shopping, lá em Barra Shop, você fazia patins? Não, lá tinha, eu ia direto no final de semana, meus pais me levavam no próprio programa. A Xuxa fez um programa aos sábados que era a gente só de patins, lembra? A gente só de patins, a gente dançava coreografia de patins. De patins, cara. É, mas no gelo é bem mais difícil. E eu não sei onde eu tava com a cabeça, porque eu aceitei esse convite, Patrícia. Gente, agora que eu pensei, eu falei, gente... Pois é, por isso que eu falo. Paquita, que é Paquita, sempre Paquita. Então a Paquita vai machar os dotes dela quando era Paquita. Vamos ver? Tá vendo? E ainda trouxe a filharada. Eu acho que eu fiz isso por eles. É isso que eu achei o mais bacana. Ah, Nicole aqui, ó. Nicole tá aqui. Cadê os meninos? Luca, calma. Já tão na pista, Roberta. Meu Deus do céu. Se a Rafael ver isso, ele pira. Porque ele é neurótico, ele é neurótico. Nicole, eu quero ver você indo pra pista. Agora aqui, vamos acelerar em casa agora. Vamos ver como que é a galera se montando pra ir pra pista. Partiu? Vambora, partiu. Vamos nessa, galera. Agora. É tão bom, 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 bom. Quem quer pão, 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 pão? Pão estar contigo na televisão. É tão bom, 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 bom. Quem quer pão, 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 pão? Pão estar contigo no meu coração. Azeite já pulou, brincou. Ficamos entusiastas. Tá tirando onda, hein? Tá tirando onda, moleque. Rapa, não perdeu ainda a parada. Gostei de ver, menino. Tô falando pra vocês, gente. Olha, o mais legal, deixa eu repetir pra vocês. Tem uma galera que vai entrar aqui também, ó. E que aqui vai ficar até dia 10 de fevereiro. Caiu não, Luca, levanta. Vambora. Ah, sabe o que é legal ressaltar pra vocês? Deixa eu mostrar uma coisa, que é bem legal mostrar. Tem todo o esquema pra pessoa poder participar aqui. Olha só. Você tem que estar com o material apropriado, que é o equipamento tem que estar com meia. Você tem que... A numeração do patinho, geralmente, são dois números a mais. Você tem que estar com luva, protetor de cabeça, mais uma meiazinha que você na cabeça e todo o aparato, pra que não aconteça, algum imprevisto, né? Mas que... Eu só não vou por causa do ciborgue mesmo, gente. Porque senão eu ia... Porque é muito legal, cara. E aí, Nicole? Como é que tá? Tá indo? Olha lá. O estutor quase jogou todo mundo pra cima. E aí, tá tranquilo? Mais ou menos. Mas tá, mas tá, mas tá, mas tá indo... Tá indo mais... Tá com menos medo? Tô. Tá, vambora, quero ver. Ó, sua mãe tá lá, ó, tirando onda, ó. Tirando onda. Gente, não perdeu. Gostei de ver, hein? De jeito muito maneiro, cara. Ó, o outro acabou, ele não tomba, ó. Gente, ela é o máximo, cara, ela é o máximo. Olha o instrutor ensinando... Olha lá, o Zé, pega lá. O instrutor ensinando eles como a caminhar, ó. Ó, 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 ó. Vai pro chão, ele não deixa. Ó, ó, ó. A inclinação... Requer um cuidado muito especial. Geralmente, quando tem alguém que seja um pouco mais experiente, mas que venha cair, aqui, é só levantar a mão, ó. Levantar a mão que o instrutor levanta. Faz só susto, ó. Susto que esse aí, esse tá tranquilo. O outro lá, ó. São gêmeos, é difícil conhecer de vez em quando. Não é vestido igual. Tá sozinho. Vai cair. Caiu. Caiu. Caiu com o bumbum no chão, Luka. Olha aí. A rapidez dele, ele é igual... Aqui. Ô, rapaz, faz a partida sua que você vai correndo aí. Por favor. Um, dois, três e... Pera aí, para aí. Segura, Gauã. Segura. Ó, um, dois, três e... Vai. Ô, tarimba, meu Deus do céu. Já tava no chão há muito tempo. Caraca, que que é isso? Fala sério. Que que é isso, bicho? Você não tá com medo, não? Quanto tempo você faz... Você faz... Sete anos pra atidação? Pô, que eu tô com caramba. Aqui, já se quebrou alguma vez? Aqui, não. Mas em alguma pista? Ah, vem cá, fala aqui perto de mim, aqui, por favor. Vem cá, aqui. Segura, Luka. Aí, segura em pé. Aí. Vamos lá, Luka. Isso, vai, Luka, vai, Luka. Segura, Luka. Segura aí. Quanto tempo você faz? Sete anos, né? Sim, eu trabalho sete anos com patinação... Seu nome, desculpa. Meu nome é David. Prazer, David. Fábio. Prazer. Eu trabalho sete anos com patinação no gelo. Porém, de um ano pra cá, eu descobri a patinação inline também. E foi um esporte que me ganhou. Hoje, a gente participa de uma equipe de patinação. Bacana. Onde é onde fica? Fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu faço parte de uma equipe, chama Speed Inline MG e Downhill Inline MG também. Então, a gente faz Downhill, a gente desce a ladeira. Que loucura aí, que é técnica diferente. Sim, tem amigos meus que chegam a 110 km por hora. 110 km por hora. Qual o máximo que você chega em quilometrages aqui andando numa pista dessa? Ah, numa pista de patinação dessa, você consegue chegar, assim, no máximo a 35, 40 km por hora com muita força. É rápido, pô. Sim. É uma pista itinerante, né? Isso. A gente fica em temporadas. Três, três meses, quatro, quatro meses, às vezes até menos. É dia 10 de fevereiro, o pessoal pode contar aqui com a Big Ice. Com certeza. Pode vir que a gente vai estar aqui. Opa! Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha a distração, ó. Vai, David. Ó. Já foi, já levantou. Gente, você... Agora, agora. Dá o máximo, vai. Ah, para, para, para. Você, bicho, você... Não, esqueceu, tá todo... Não, não. O moço lá. É chiquitita, não é? Falei assim, é ela mesmo. Falei, carai, ela tá patinando igual. Tá vendo? Pegava onda, patinava, agora tem que me jogar no mar. A próxima, agora eu vou para o mar. Não, a próxima vai fazer... Não, o que você vai fazer comigo? A próxima, você vai andar de parapente comigo. Tá maluco, não... Já andei duas vezes, tranquilo, no Morro do Rato. Parapente eu nunca andei, não. Já voei de Azadelta. Azadelta eu lembro. Mas aqui, você vai pular de parapente comigo, é mole. Eu pulei, a gente vai... Nós dois juntos, você vai em um, eu vou logo atrás. A gente vai filmando um com o gol para o outro, amora? Vamos embora. Eu gosto dessa minha amiga, porque eu disse que ela topa tudo. Vamos embora, Beto. Manda vir que eu quero filmar. Vai. A gente se multiplicou E dividimos a alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e que procura A gente vem cá de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o ojo do céu E o céu brilhando com certeza A gente quer o ojo do céu Tô gostando de ver, tá pegando o jeito E ele tirou a onda Aí ela fala assim, ela vai ver Ai... Olha lá, ela vem. Vem, ela vem cá, minha filha Vem, Nicky Aeeeeee Gostei de ver Bora, gente aqui Boa Tirou a onda, hein? Você ficou olhando pra sua mãe aquela hora e falou que o bicho ia pegar? Tirou a onda agora Ah, adorei, hein? Ai, caiu Caiu de novo Rapidez do instrutor Rapidez do instrutor Cara, é incrível Luca, Luca Luca saiu já? Voltou, olha lá o Luca voltando lá Ficou arrependido Ter saído e ter voltado Ah, Roberta, mas é uma diversão muito gostosa, né? Ah, é uma delícia, gente É gostoso mesmo, vale a pena Eu falei pra você, só trago os amigos pra botar numa vibe bacana Não, e o legal também é que tem um instrutor Você vê que ele tá direto com os meninos Rapidez, Roberta, que age Ele é fera, né? E você vê, caiu rapidinho ele veio Então assim, vale muito a pena Vale a pena de fato, vocês virem pra cá, pista é itinerante Volto a repetir, dia 10 de fevereiro Oi, caiu Calma, levanta A rapidez é incrível, Roberta Ele já veio Aqui é um teste de paquita É, pois é Meus paquitos, minha paquita Pois é, menino Tô vendo aí Não, eles estavam doidos, ansiosos E assim, a Nicole falou Não, porque vocês não vão Vocês são muito pequenos, muito pequenos Eles estão indo bem, gente Estão, estão direitinho, cara Eles têm quase 6 anos Fazem agora em maio Mas assim, estão indo bem direitinho Eu achei também Coordenação motora bem em dia Sim, eu gostei de vê-los aqui, assim Amei também Beta, obrigado por ter embarcado mais uma loucura comigo Não, estamos juntos sempre Você vê que a filharada também é Todo mundo A família é aventureira Então pode chamar Aventura é com a gente mesmo Cipriane de Twin Cipriane de Twin Sempre vou estar chamando Meu amor, obrigado, tá Um beijo imenso Eu que agradeço mais uma vez pelo carinho Por tudo você sabe que é da família Sempre E ó, gente Um beijão aí Vamos curtir mais um pouquinho aqui a patinação no Gerô da Família Matiu? A família Cipriane de Twin Mandando ver Vai lá É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Bom estar contigo no meu coração É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Bom estar contigo no meu coração Bom estar contigo no meu coração